É isso gente, começando mais um vídeo, um abraço para cada um de vocês, um abraço de coração, né João da Bagaceira? É! Que assiste João da Bagaceira e sua turma, muito obrigado de coração. Hoje eu chamei João da Bagaceira, chamei o Magão da Bagaceira, para a gente falar num assunto muito importante no Coronavírus 19. Eu vou falar um pouco para vocês do Coronavírus 19, né? Por que veio essa doença, o Coronavírus 2019. É o seguinte gente, eu acredito que veio essa doença do Coronavírus 2019, porque, né João da Bagaceira? É! Porque tem muito rico, que não queria saber do pobre, não é isso João da Bagaceira? Conta um pouquinho aí. É porque os ricos, não queriam saber dos pobres não. Aí Jesus, mandou essa doença para saber, quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus, né? É, não é dinheiro que cura ninguém não. Aí era o rico passando gel em todo canto, né? Na bunda, no rosto, na mão, né? Em todo canto, onde eu chegava, em todo canto, nos pés, em todo canto, na cabeça. Aí o que aconteceu com os ricos? Com a maioria dos ricos? Rapaz, morreu rico quase tudo. E foi? Foi. Acho engraçado, pai. Aí morreu rico quase tudo com os pobres mendigos. Os moradores de rua não morreram um? Não botava gel não, nem botava negócio na boca não. Aí está tudo vivo? Tudo vivo. Aí quer dizer que essa doença, ela veio, foi rico, dava valor aos pobres, não foi isso? Dava valor aos pobres e acreditar que tem Jesus. E quem tiver um dinheirinho a mais do que o outro, ajudar quem precisa, né? É. Dar um prato de comer, dar uma roupa, se não for nova, dar uma roupa usada, né? É. Quem tem dinheiro tem que ajudar quem não tem. Aí foi engraçado, hein? Aí melhorou os pobres, melhorou mais um pouco, né? Os pobres melhorou mais uma coisinha. Melhorou mais os pobres e morreu rico. E também quem era muito rico quebrou a empresa. Quebrou a empresa. Não é verdade? Emprega não tinha nem nada. Quer dizer que ficou bom para os pobres? Para os pobres. O ex-presidente Jair Bolsonaro mandou o dinheiro, né? O assílio, para os pessoal pobre. Seis cento reais. Aí quer dizer que ajudou o pobre e o rico quebrou. O rico quebrou e morreu quase tudo. E foi? Porque não acreditava em Jesus, hein? Tinha dinheirão, queria ser bichão. Aí morreu o dono de loja, dono de empresa, tudo. Tudo, tudo. E os moradores de rua até hoje estão pulando no meio da rua, da cidade. Não botou uma máscara na boca, não. Ah, foi bom tu ter me lembrado, João da Bagaceira. Quer dizer, ah, eu me lembrei agora. Todo mundo usava as máscaras, né? Usava, homem. A máscara. Sim. Aí graças a Deus, Deus abençoou a gente e a todo mundo. Acabou com essa doença, não foi? Acabou, né? Vem só para mostrar que tem Jesus. E a gente assistindo no jornal. A gente só viu os pessoal dentro do caixão, o caixote de madeira. Era rico, era pobre, não tinha coisa não. Era gente. Era gente de rua. Tá vendo? Só rico. É. Foi difícil morrer um pobre. Morreu dois mil ricos, quase ter morrido cem pobre. Quer dizer, de cada duas mil pessoas que morriam rico, só morria cem pobre. Só, só. Porque Deus estava ali abençoando aquelas pessoas pobres, né? Que não tinha condição. Mais rico foi embora quase tudo, viu? Então é isso aí, gente. Foi um pequeno vídeo que Deus abençoe vocês sempre. A cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada adolescente, cada titio, cada vovô. Muito obrigado de coração por assistir a gente. Continue assistindo a gente aí. Valeu!